E aí, seu querido da pisadinha, a pressão dos paredões É tão difícil pra mim, me ajude a superar Eu nunca imaginei o nosso fim, não dá pra acreditar É tão difícil pra mim, me ajude a superar Eu nunca imaginei o nosso fim, não dá pra acreditar Eu virei dependente do seu amor, viciei, olha como eu tô Eu virei dependente do seu amor, viciei, olha como eu tô Sofrendo, bebendo, e pensando em você Sofrendo, bebendo, o que fazer pra te esquecer Sofrendo, bebendo, e pensando em você Sofrendo, bebendo, o que fazer pra te esquecer É tão difícil pra mim, me ajude a superar Eu nunca imaginei o nosso fim, não dá pra acreditar É tão difícil pra mim, me ajude a superar Eu nunca imaginei o nosso fim, não dá pra acreditar Eu virei dependente do seu amor, viciei, olha como eu tô Virei dependente do seu amor, viciei, olha como eu tô Sofrendo, bebendo, e pensando em você Sofrendo, bebendo, o que fazer pra te esquecer Sofrendo, bebendo, e pensando em você Sofrendo, bebendo, o que fazer pra te esquecer Isso é o querido da pisadinha A pressão dos paredões, chama meu cordinho Fim de semana peguei meu cavalo, botei no rebol Vou pra complexão, pro meu cavalo não vai ter pareia Meia noite e meia, vou botar boi no chão Eu vou em busca de mais um troféu Meu cavalo checheu, vai ser o campeão Pro meu cavalo não vai ter pareia Meia noite e meia, vou botar boi no chão Cinco horas da manhã e eu aqui na vaquejada Hoje foi diferente, ainda não ganhei nada O dia amanheceu e eu tentei, não deu em nada A sol tá virada, a sol tá virada Cinco horas da manhã e eu aqui na vaquejada Hoje foi diferente, ainda não ganhei nada O dia amanheceu e eu tentei, não deu em nada A sol tá virada, a sol tá virada Alô pra mim, Madrieli Meu motorista, Valdemir Pra minha sobrinha, Vivian E de semana peguei meu cavalo Botei no rebote Vou pra competição Pro meu cavalo não vai ter pareia Meia noite e meia Vou botar boi no chão Eu vou em busca de mais um troféu Meu cavalo, Chechel, vai ser o campeão Pro meu cavalo não vai ter pareia Meia noite e meia Vou botar boi no chão Cinco horas da manhã e eu aqui na vaquejada Hoje foi diferente, ainda não ganhei nada O dia amanheceu e eu tentei, não deu em nada A só tá virada, a só tá virada Cinco horas da manhã e eu aqui na vaquejada Hoje foi diferente, ainda não ganhei nada O dia amanheceu e eu tentei, não deu em nada A só tá virada, a só tá virada Fala o meu parceiro Cássio Santos, essa é a pressão, hein, tamo junto Fala o meu parceiro Cássio Santos, essa é a pressão, hein, tamo junto A gente acabou de fazer amor, eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei, que o sentimento é mais que esse prazer em que você me dá Não posso te enganar, não sinto mesmo que você Não posso negar que viaja em teu corpo, teu beijo é meu vício, teu cheiro, teu gosto Mas quando acaba tudo e o vazio vem, eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar, duro não queria te machucar Sei que vai doer demais seu coração, mas traga certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você, eu vivo com ela, mas vou te ver Dovido que isso só aconteça com a gente, você é feito droga e eu sou dependente Alô meu parceiro, o Alasqueiroz Parque São Domingos, vai divulgando os queridos meninos A pressão dos paredões A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar, não sinto mesmo que você Não posso negar que viaja em teu corpo, teu beijo é meu vício, teu cheiro, teu gosto Mas quando acaba tudo e o vazio vem, eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar, duro não queria te machucar Sei que vai doer demais seu coração Mas traga certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você, eu vivo com ela, mas vou te ver Dovido que isso só aconteça com a gente, você é feito droga e eu sou dependente É ela que eu amo, não vou negar, duro não queria te machucar Sei que vai doer demais seu coração, mas traga certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você, eu vivo com ela, mas vou te ver Dovido que isso só aconteça com a gente, você é feito droga e eu sou dependente Eu sou dependente Alô meu parceiro que nem me dá louco, vai divulgando os queridos Dovido que isso serveia para você, você é feito droga e eu não vou te ver Dovido que isso seja sal Comeinhos Chama A pressão dos paredões É o querido da pisadinha O teu olhar Paralisou meu coração Tua beleza É a mais pura perfeição O teu cheiro Enfeitiçou esse vaqueiro Fiquei na tua mão Encontrei Em você, meu bem Um papo perfeito que eu sempre sonhei Pra mim E toda vaquejada é assim Tome, forró e desmantelo, telo Eu e você dançando a noite toda Eu pedidinho no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bonde, mas ama você, você Me ama, tome, forró e desmantelo, telo Eu e você dançando a noite toda Eu pedidinho no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bonde, mas ama você, você Me ama, me ama Alô meu parceiro, iranildo, sambaio, tamo junto Vai divulgando os queridos O teu olhar Paralisou meu coração Tua beleza É a mais pura perfeição O teu cheiro Enfeitiçou esse vaqueiro Fiquei na tua mão Encontrei Em você, meu bem Um papo perfeito que eu sempre sonhei Pra mim E toda vaquejada é assim Tome, forró e desmantelo, telo Eu e você dançando a noite toda Eu pedidinho no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bonde, mas ama você, você Me ama, tome, forró e desmantelo, telo Eu e você dançando a noite toda Eu pedidinho no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bonde, mas ama você, você Me ama Isso é o querido da pisadinha, menino A pressão do palha dois Com um moleque sonhador de prego na sandália E de família pobre muda de nadar Virou planelinha pra ajudar em casa Com o pouco que ganhava Só quem passou perrengue no barraco sabe Duraco no telhado que o tempo abre A chuva pingando num pouquinho de café Mas também regava minha fé Às vezes vinha o arroz sem o feijão O descanso era pouco, dormia no chão Não tô reclamando, eu tenho a gratidão Lembrando daquilo que mamãe falava O corpo com Deus é muito ou muito, sem Deus é nada Desisti, nunca foi a opção Lembrando aquilo que mamãe falava O corpo com Deus é muito ou muito, sem Deus é nada Desisti, nunca foi a opção Pois quando eu sentia fraco, Deus pegava na minha mão Sou vencedor e nada foi em vão Fala meu parceiro, lá do paredão de porteira Vai divulgando os queridos, menino O moleque ganhador de prego na sandália E de família pobre, humildade na cara E virou panelinha pra ajudar em casa Com o povo que ganhava Sou quem passou ferrengue no barra, sabe? Buraco no telhado que o tempo abre A chuva pingando no pouquinho de café E mais também regava minha fé Às vezes o arroz sem o feijão O descanso era pouco, dormia no chão Não tô reclamando, eu tenho a gratidão Lembrando aquilo que mamãe falava Um pouco com Deus é muito, muito, sem Deus é nada Desistir nunca foi opção Pois quando eu me sentia fraco, Deus pegava na minha mão Lembrando aquilo que mamãe falava Um pouco com Deus é muito, muito, sem Deus é nada Desistir nunca foi opção Pois quando eu me sentia fraco, Deus pegava na minha mão Sou vencedor e nada foi em banhão Alô meu parceiro, nenê som Paredão, assentação Divulga nóis, divulga nóis Alô Limpio, divulgações Canal Antônio do Grave Chama meu guardi, a pressão dos paredões Já liguei o dia inteiro e você não me dá sinal Só escuto o som da voz, da moça, do caixa postal A intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Baby, acalme esse seu coração Me atende logo e manda localização Alô, alô, atende o telefone, baby Alô, alô, é só um avizinho que eu quero com você E alô, alô, atende o telefone, baby Alô, alô, é só um avizinho que eu quero com você Alô meu parceiro, Rony Vão Severo Vai divulgando a pressão dos paredões Minha amiga Natália da Ferra, boca da Marcos, vamos juntos, hein? Eu já liguei o dia inteiro e você não me dá sinal Só escuto o som da voz, da moça, do caixa postal A intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já conseguiu, já pode me atender Baby, acalme esse seu coração Atende logo e manda localização Alô, alô, atende o telefone, baby Alô, alô, é só um avizinho que eu quero com você E alô, alô, atende o telefone, baby Alô, alô, é só um avizinho que eu quero com você Chama meu baldinho Você é mais um composição nossa Alô, 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 alô Chegou o fim de semana e eu aqui Sem a vida ligada do que eu sempre quis Eu não aguento mais viver nessa cidade Eu vou morar no mato onde eu fui criado Vou correr vaquejada, vou derrubar boi A minha vida é se eu não deixo pra depois Montar de meu cavalo onde eu fui criado Essa vida que eu amo e eu não troco nada Vou correr vaqueada, vou derrubar boi A minha vida é se eu não deixo pra depois Montar de meu cavalo onde eu fui criado Essa vida que eu amei eu não troco por nada Chegou o fim de semana e eu aqui Sem a vida de gado que eu sempre quis Eu não aguento mais viver nessa cidade Eu vou morar no mato onde eu fui criado Vou correr vaqueada, vou derrubar boi A minha vida é se eu não deixo pra depois Montar de meu cavalo onde eu fui criado Essa vida que eu amei eu não troco por nada Vou correr vaqueada, vou derrubar boi A minha vida é se eu não deixo pra depois Montar de meu cavalo onde eu fui criado Essa vida que eu amei eu não troco por nada E isso é a pressão dos paredões É os queridos da pisadinha menina Borgalando a cimenta, equipe do seco Tamo junto Saí com os amigos, agora é o perigo Chego em casa, ela me bota de castigo A mulher deu pra se vingar, olha que situação Toda noite ela coloca cheque em paralisação Os meus amigos vão me chamar de otário A família vai chamar de dominado A pior coisa, isso parte meu coração Ir pra cama na intenção e não comer o pirão Espalhou, é febre, virou maldinha A mulher já tá fazendo a greve da pepequinha Espalhou, é febre, virou maldinha A mulher já tá fazendo a greve da pepequinha Espalhou, é febre, virou maldinha A mulher já tá fazendo a greve da pepequinha Alô meu parceiro Dede Moraes, que canção é essa menino? Isso é a pressão dos paredões, é os queridos da pisadinha menino Saí com os amigos, agora é um perigo, chego em casa ela me bota de castigo A mulher deu pra se vingar, olha que situação, toda noite ela coloca cheque em paralisação Os meus amigos vão me chamar de otário, a família vai chamar de dominado A pior coisa isso parte meu coração, ir pra cama na intenção e não comer o pirão Espalhou, é febre, virou modinha, a mulher já tá fazendo a greve da pepequinha Espalhou, é febre, virou modinha, a mulher já tá fazendo a greve da pepequinha Alô meu parceiro Jair, eu sou Angeli, Angeli explode, vai divulgando os queridos meninos Aqui é a pressão dos paredões, é os queridos da pisadinha Alô meu parceiro Romero, Rogério, Léo do Paredão de Porteira, tamo junto Falta poucos segundos, logo eu tô chamando, meu boi vem ali Ajuda a batisteira, saí da rasteira que ela deu em mim Tô alterado é fato, sei que esse valeu hoje não vai sair Meu coração tá fraco e sem o beijo dela eu não vou conseguir E tem amores que vêm, amores que vão E eu sem você não dá certo não Ou tem amores que vão, amores que vêm E você sem mim é estrago também E tem amores que vêm, amores que vão E eu sem você não dá certo não Ou tem amores que vão, amores que vêm E você sem mim é estrago também Falta poucos segundos, logo eu tô chamando, meu boi vem ali Ajuda a batisteira, saí da rasteira que ela deu em mim Tô alterado é fato, sei que esse valeu hoje não vai sair Meu coração tá fraco e sem o beijo dela eu não vou conseguir E tem amores que vêm, amores que vão E eu sem você não dá certo não Ou tem amores que vão, amores que vêm E você sem mim é estrago também E tem amores que vêm, amores que vão E eu sem você não dá certo não Ou tem amores que vão, amores que vêm E você sem mim é estrago também Alô pra Bendito Unhas, tamo junto Isso é a pressão dos paredões Alô meu parceiro Thaleson Ritz, canal Antônio do Grave Vai divulgando os queridos Vou falar a verdade, sou matuto nato Aqui nasci e me criei Quando cheguei aqui tudo isso era mato Nem 10% eu te contei O som do berrante suava mais alto Que o volume do seu paredão A luz do cadinheiro sempre foi bem-vindo Pra iluminar as noites frias do sertão Felicidade sempre foi O cuscuz com leite na sombra de um juazeiro Termina o dia cantando com o violão E a galera reunida em frente ao teiro É tanto orgulho que chega não cabe no peito Made in roça, roça Respeita o plebazinho que nós foi feito na roça Made in roça, roça Eu gosto da cidade mas eu prefiro a roça Made in roça, roça Respeita o plebazinho que nós foi feito na roça Made in roça, roça Eu gosto da cidade mas eu prefiro a roça Alô Limpinho divulgações Vai divulgando a pressão dos paredões HP Estúdio Vou falar a verdade, sou matuto nato Aqui nasci e me criei Quando cheguei aqui tudo isso era mal Nem 10% eu te contei O som do berrante suava mais alto Que o volume do seu paredão A luz do cadinheiro sempre foi bem-vindo Pra iluminar as noites frias do sertão Felicidade sempre foi O cuscuz com leite na sombra de um juazeiro Termina o dia cantando com o violão E a galera reunida em frente ao terreiro É tanto orgulho que chega a não caber no peito Made in roça, roça Respeita o plebazinho que nós foi feito na roça Made in roça, roça Eu gosto da cidade mas eu prefiro a roça Made in roça, roça Respeita o plebazinho que nós foi feito na roça Made in roça, roça Eu gosto da cidade mas eu prefiro a roça Falou pra mais com motopeças E a manda é em sem modas E vá querendo a mídia Aqui a pressão dos paredões É os queridos da pisadinha menina Falou pra Brumodas Uma rede na varanda Pra lá botar na roça acordava cedinho Nunca sonhei em ser doutor E correr vaquejada era meu instinto Mas a vida me mudou Segui outros caminhos Ai que saudade que me dá do tempo dos meus avós E tempos que a gente ali vivia em paz Ai que vontade que me dá de voltar pro interior Mas a casa velha não existe mais Ai que saudade que me dá do tempo dos meus avós E tempos que a gente ali vivia em paz Ai que vontade que me dá de voltar pro interior Mas a casa velha não existe mais É como diz o ditador Depois que a gente perde é que dá valor É como diz o ditador Depois que a gente perde é que dá valor Falou pra paredinha sem limite Tamo junto Uma rede na varanda Pra lá botar na roça acordava cedinho Nunca sonhei em ser doutor E correr vaquejada era meu instinto Mas a vida me mudou Segui outros caminhos Ai que saudade que me dá do tempo dos meus avós E tempos que a gente ali vivia em paz Ai que vontade que me dá de voltar pro interior Mas a casa velha não existe mais Ai que saudade que me dá do tempo dos meus avós Tempos que a gente ali vivia em paz Ai que vontade que me dá de voltar pro interior Mas a casa velha não existe mais É como diz o ditador Depois que a gente perde é que dá valor É como diz o ditador Depois que a gente perde é que dá valor Alô meu parceiro Venaldo Silva Meu parceiro Ricardo Medeiro E seus queridos da pisadinha E seus queridos da pisadinha A pressão dos paredões Olha teu corpo e não poder tocar E sente teu cheiro me faz viajar Nesse mundo de amor que me tira o sono Mas eu sei que nada é amor Dá um arrepio só de imaginar Você e meus braços de volta a sonhar Queria que tudo fosse verdade Mas eu sei que nada é amor Se for amor E volta pra mim se tem amor Não se esconda, não fuja da gente Da gente Se for amor E volta pra mim se tem amor Não se esconda, não fuja da gente Da gente E seus queridos da pisadinha, menino É pra tocar no paredão E olha teu corpo e não poder tocar E sente teu cheiro me faz viajar Nesse mundo de amor que me tira o sono Mas eu sei que nada é amor E dá um arrepio só de imaginar Você e meus braços de volta a sonhar Queria que tudo fosse verdade Mas eu sei que nada é amor Se for amor E volta pra mim se tem amor Não se esconda, não fuja da gente Da gente Se for amor E volta pra mim se tem amor Não se esconda, não fuja da gente Da gente Não se esconda, não fuja da gente Chama, isso é os queridos da pisadinha, menino A pressão dos paredões E tá difícil não te ter aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair Da cama, eu passaria o dia inteiro de pijama E mais do outro lado da saudade, a vida anda Eu saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer, no final lembra você Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Alô pra meu parceiro lá, eu tô galvão E a galera do Espaço Fulô de Mandacaru E seus queridos da pisadinha, menino E tá difícil não te ter aqui E quando eu acordo não dá nem vontade de sair Da cama, eu passaria o dia inteiro de pijama Por mais do outro lado dá saudade A vida anda Eu saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer, no final lembra você Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Falou pra Laiane Gomes Vai divulgando os queridos, menino Que é a galera do Parambu Galera de Jato, ó, Bapiaui E essa é a pressão dos paredões Essa querida pisadinha Chama meu cobrinho Escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim sai da tua veia E veja só Você é a única que não me dá valor Então por que será esse valor que eu ainda quero ver? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada e lutar pelo que eu quiser Mas peraí Tô supo abordando muita gente aí Não é hora pra chorar Porém não é pecado se eu falar de amor Se eu canto sentimento ou seja ele qual for Me leva onde eu quero ir Se quiser também pode vir E escutar o meu coração Que bate nos compasso das a bomba de paixão Pra surdo ouvir, pra cego ver Que esse shot faz milagre acontecer Pra surdo ouvir, pra cego ver Que esse sorte faz milagre acontecer Escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim sai da tua veia E veja só, você é a única que não me dá valor Então por que será esse valor que eu ainda quero ver? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada e lutar pelo que eu quiser Mas peraí, eu sou só atacando muita gente aí Não é hora pra chorar Porém não é pecado se eu falar de amor Se eu canto sentimento, seja ele qual for Me leva onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escutar o meu coração Que bate nos compasso dessa bomba de paixão Tá surdo ouvir, tá cego ver Que esse sorte faz milagre acontecer É éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Se inscreva no canal